Oh delicinha, abre a porteira, é de volta, de foguito vai Eu só quero um busca velho com patro, pindeu careca Pra encher de gata linda, carinhosa e de sapeca Cachaça é na caneca, é pra encher e mearra, só não pode derramar É isso que eu aviso, derramou é prejuízo, sempre eu vou ter que pagar É enchendo e eu bebendo pra não deixar derramar Pode ser um busca velho que pega no empurrão Com mulher e cachaça, tá feita diversão, eu quero é curtição Bom é que não tô a pé, tô cercado de mulher, fico aonde tiver vaga As preces a gente paga, se acaso algum cobrar É enchendo e eu bebendo pra não deixar derramar Pode ser um busca velho, tudo que eu tenha na vida Seja bujão de gás que não pegue na partida Quero é curtir a vida e sem pé e quem falar Não tô querendo high looks, menos picape de luxo Quero é encher o curso de cachaça até topar É enchendo e eu bebendo pra não deixar derramar Pode ser um busca velho com o banco todo rasgado Com o som de toca firme e um suporte furado Pra mim é dar lotado e quando ele se quebrar Eu convido a mulherada pra ajeitar o ouvido O busca é labro, cabuto e fusca pra eu lubrificar É enchendo e eu bebendo pra não deixar derramar Pode ser um busca velho que quase me deixa louco Que a buzina é um gripe, que o freio é um toco Traz um água de coco e o uísque pra nós fumar Que o carro eu manda ajeitar E a lataria nós pinta sempre vinte, sempre trinta É a carreira que ele dá É enchendo e eu bebendo pra não deixar derramar Pode ser um busca velho com a porta toda amarrada Com o capo rachadinho, lataria descascada Mas que eu pegue a estrada sem nada me preocupar E quando o guarda parar me pedir o documento Quando ele olha pra dentro vai ter dó de me multar É enchendo e eu bebendo pra não deixar derramar É enchendo e eu bebendo pra não deixar derramar E aí Obrigado.